E aí turma, beleza? Mas eu vim só dar um alô aqui pra vocês. A gente estava programado a Live Mix 2, Tremem Béis Live Mix 2, pro Dia Mundial do Rock, na quinta-feira. A gente botou até uns stories, uns banners aí na Instagram, deu um alô pra galera. Só que aí na quinta-feira de manhã a gente fazendo um teste aqui na internet, a internet caiu. Não conseguimos, né? Conexão legal. E aí o provedor, o provedor veio aqui, tinha até uma equipe deles aqui perto, eles vieram aqui, teve um grau geral, acharam que era um modem, por sorte tinha um modem dentro do carro, né? Eles trocaram o modem, a conexão melhorou. Então eu digo, ah não, esse aqui desse jeito aqui vai dar pra gente fazer a Live. Aí terminaram aqui uma hora da tarde, aí quando deu, desligamos tudo, tudo bacana. Quando deu o começo da noite, eu digo, meu, vou fazer um teste aqui já pra gente aquecer, né? Eu digo, ah, vamos ver como é que tá aqui rolando. E aí a internet furou de novo. Aí como já tava de noite, não dava mais pra chamar a galera, né? Então aí eu falei lá com a galera, contatei com eles, eles disseram, não, amanhã a gente vai tá aí. Aí vieram, fizeram autoteste, a gente trocou cabo, trocou plug, trocou... Aí a gente pensou que era problema no computador, né? Pode ser a porta. A gente ficou fazendo vários testes. A galera lá do provedor abriu as portas firewall e não deu certo, né? Aí ficando testando até sábado, corremos, corremos, mas não deu. Aí sábado também não deu certo de manhã, ele ficou só mexendo por lá no provedor mesmo pra ver se conseguia estabelecer a conexão segura, né? Então a gente também tá desconfiando que como começou a ventar muito aqui na praia, pode estar achando que algum cabo daqui, ou até posto lá na caixa de distribuição dele, roçando em alguma coisa, pode ter ferido o fio, né? E tá fugindo, não consegue segurar a transmissão legal. Segunda-feira agora eles vão dar uma geral aqui pra ver se estabelece. Então na hora que estabelecer tudo legal, só quero convidar vocês que a Tremem Bays Live Mix do enorme comemorar o dia do Mundial do Rock atrasado, mas vamos. E aí a gente vai dar uma olhadinha em Turn Off Your Life. Na mix passada eu falei que ia ser o Word That Child, né? Só que a gente tá fazendo ele em ordem alfabética aqui, Tremem Bays, depois é o Word That Child. Mas não, esqueci que tinha o Turn Off Your Life no meio. Então a gente abriu o Turn Off Your Life e a gente vai mexer um negócio legal nela aqui. Vamos aqui ver qual é. A gente vai mexer no compressor e vamos mexer no backing vocals, né? Tem uma hora que o backing vocals tá um pouco alto, ó, dá pra ver alguns picos aqui, outros mais baixos, né? E isso aí na mixagem dá uma atrapalhadinha, que a gente quer aumentar o volume pra chegar na música e aqueles picos altos não deixa, né? Estoura, tem coisa de VU, aquelas coisas, né? O LED, estoura, passa do 0db, aquela viagem. Então a gente vai dar uma controlada, tem várias formas de controlar, né? Tem manualmente e tem também na forma de um compressor, que é o que a gente vai usar. Uma forma de compressor pra gente dar uma olhada e controlar esse pico, ó. O pico tá meio alto, né? Tá muito forte, a gente vai dar uma controladinha pra gente poder vir com o back vocal legal pra recostar na música. Bacana, né? Então é isso aí. Então eu convido... Convidar vocês todos pra ficar ligado aí, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui no YouTube, que a Live Mix 2 tá já engatada. Só estamos esperando a galera do provedor organizar aqui. Também queria agradecer os caras, que os caras suaram pra tentar botar esse negócio em dia. Todo mundo correndo, não ficou ninguém parado. E eles saíram da Live, né? E a galera gosta também lá, da gente, rapaz, tem que fazer funcionar. Então também queria agradecer a galera que correu pra caramba, mas felizmente não deu certo, mas felizmente vai dar certo de um jeito ou de outro, se Deus quiser. Então a Live Mix 2 tá engatilhada, aí a gente se programa, dá um aluno pra todo mundo, e eu quero todo mundo aqui pra gente escutar um pouquinho de Turn Off Your Lights, ok? Vamos lá. Turn Off Your Lights Turn Off Your Lights You Get Silas o resto só na próxima live mix vale galera, até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto